O verdadeiro a liderança tá de volta, falou? Os menina acordaram cedo, foi pras pistas na apetite É fogo na quina, eterno favelado chique Deitar no chão nessa rua Fala meu rapaziada, Mica novas aqui Começando mais um videozão pra vocês de vida real Então já vai fortalecendo, deixando seu likezão Se inscreva também, ativando as notificações Que de segunda a sexta tem série zona de vida real pra vocês E sábado e domingo, fuga entre amigos Fechou rapaziada? Se quiser ganhar um salve, só comentar nesse vídeo aí Seu nome e de onde a gente tá assistindo Vou tá mandando um salve pro Martim de Alagoas Pro Time de Guarulhos Pro Neto de Porto Alegre Pro Juninho de Valença RJ Pro Manoel Dias de São Domingo E pro David de Davinópolis, rapaziada Daquele jeitão, mano Já segue o meu no Insta também Você que tá passando na tela Ou na descrição do vídeo, meus parceiros Vamos demais então pra mais um videozão Chave daquele naipão Então é isso, fiquem com o... É, rapaziada Cê tá doido, mano Acordei cedo já, mano Pra até ver que horas eles são aqui, mano Sete horas da manhã Fala pra vocês, rapaziada Tá tudo muito estranho, mano Tudo muito estranho Não consegui dormir essa noite É... Tudo muito estranho, mano Não sei nem o que tá falando pra vocês, rapaziada Seu Adriano tá estranho Seu Vitor mais ainda Dizem que tá com polícia civil na cola dele A firma às vezes abre, às vezes não O host sumiu também, cara Tá complicado, mano Tá ofocando daquele jeito Vamos trabalhar, né, mano Trabalhar de novo Eu esqueci o teto aberto, mano Direto eu tô esquecendo o teto aberto, mano Tá saindo aqui na moralzinha Falar pra vocês Hoje em dia tá meio friozinho, mano Tá meio friozinho Mas tá um diazinho bom, né, mano Segundo daqui, night Então, mano Saí já cantando pneu, meus parceiros Esqueça tudo Vamos só passar ali, mano Comprar um pãozinho pra comer, mano Que eu nem jantei essa noite, mano Nem jantei essa noite Tô cheio de fome, mano Cheio de fome mesmo, mano Vamos trabalhar, mano Porque a gente tem bastante Mano, bastante trampo, mano Normalmente a gente tá trampando sábado e domingo Esse final de semana nem teve nada, mano Pra vocês terem uma ideia, mano Mandei mensagem pro seu Vitor Seu Vitor nem me responde Liguei pra ele também Nada, mano Nada com nada, mano Eu vou ver o seu Adriano, mano Seu Adriano eu falei com ele ontem, mano Mas o seu Vitor, infelizmente, mano Mandei mensagem, liguei Não atendeu, mano Não atendeu Mas tá tranquilo Tá tranquilo aí, mano Esse carro tá patiando demais, mano Ó o Civicão Esse aqui é sonho, hein, rapaziada Fala pra vocês Fulcão, mano Tá da hora demais, mano Esse ronco Poxa Olha os caras Saiu no racha, fio Mas é isso, mano Vamos passar ali Comprar um pão E meter em marcha Lá pra transportadora, rapaziada Pegar o Paulinho E meter em marcha Lá nas entregas Acho que tu tá meio sumido também Não responde o celular Não sei o que tá acontecendo, mano Só sei que tá tudo muito estranho, rapaziada Tudo muito estranho Mas tá tranquilo Vamos de baixo, então Vamos embora Fica o que pô Minha rapaziada Já tamo chegando aqui, já, mano Daquele jeito Na empresa, mano Tomara que tenha alguém ali, mano Tomara que tenha alguém, mano Fala pra vocês Tentei ainda ligar pro seu Vitor aqui agora E nada desse cara atender, mano Nada, nada, nada Ei, lasqueira Filho do cabrão Ali tá abaixo Chega até Tá tremendo tudo, fio Vamos entrar na empresa aqui Mano, tá faltando O guincho Mano, tá faltando O do seu Vitor Bob, né Esqueci o nome daquele caminhão, mano Estranho, mano Deve ter ido fazer algum frete, mano O polinho tá aqui Vamos deixar o nosso aqui atrás Lá ele Aí Esse aqui Fuscão, mano Tá daquele naipe Oxi, que bode foi esse? Mano, já vamos subir lá em cima Sem enrolação, mano Já vamos pegar a prancheta Das comandos do serviço E vamos meter a marcha daqui Rapazes Vamos meter a marcha daqui Fazer os trampos, né Mano, deixa eu ver O que horas são já, mano Aí já é oito horas, mano Deu uma atrasadinha Mas tá tranquilo, pô Tá tranquilo Só pegar a prancheta aqui Aí, ó Ó, mano Nossa, hoje tem que ir lá pro interior Lá em cima, mano Nas montanhas lá, mano Nossa senhora Deixa eu guardar aqui Hoje vai ser fogo, meus parceiros Vamos pegar a carretinha aqui então Um poleira Mano, esteja com gasolina, mano Polinho, ó Famoso táxi Famoso táxizinho Famoso táxi Vamos ligar o bichão Vamos de marcha, né Rapazes, vamos de marcha Deixa eu engatar o bicho Lá ele Nossa senhora Parei certinho também, hein Mica Tá bom na boleinha, hein Aí ficou bom Aí ficou bom demais Vai Vamos engatar o bichão aqui Amarrar aqui certinho E Vai Vamos embora então Pra primeira entreguinha Daquele naipão, filho Vambora, né, rapaziada Tem que trampar Fazer um dinheiro, mano Apesar que aquele Negócio do cofre lá, mano Ganhou 20 mil, rapaziada Acredita 20 mil de comissão, mano Deu pra nós acertar Todas as nossas contas E ficar tranquilo, mano Então fizemos uma boa Vamos de marcha Pra as entregas, mano Eu não vou gravar tudo Porque a correria Tem bastante coisa Como eu falei Eu tô sozinho aqui na firma Então tá foda, mano Então vamos de marcha e boa É, rapaziada Tive que vir, mano Pra esses lados aqui Do interior, mano Entregar uma moto Pro cara O cara anunciou Numa sarazera, mano Mas tive que ali Na feirinha No matéria de construção Pegar um clips, mano Que o bagulho não queria Apertar o engate, mano Entendeu? Então eu tive que Oxi Ó o moto do seu ouvido Oxi O seu Adriano ali, mano Nossa, e dê Deixa eu descer aqui, mano Oxi Que isso aí, Adriano Que isso aí, Adriano Basta essa arma aí, Adriano Basta essa arma aí, mano Me cara ladrão, rapaz Se eu for minha moto Vou te matar Você já era, eu sei braço Por favor Tá no problema comércia Já era, mano Que vai ao sua momento Você veio pela Vanessa Não é comércia Eu não sei que é Vanessa Eu não sei que é Vanessa Vamos matar Vamos matar Vamos matar como o que rapaz cara safado ladrão fez o remoto no chão aí ó e agora com ele comércio 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 ele é muito grande trazendo aqui trazer aqui não vou deixar a boca é vagabundo feito bala que eu meti bala não sei vai aqui na beiradinha aqui vai para o saco meu Deus do céu mano cadê vamo bora seu Adriano não não quero brincar indo mas o cara invadiu lá a casa que que deu invadiu mano roubou bagulho lá foi de berço vambora nossa senhora cara tava passando com bola aí mano tô tô com bola tava ali no cliente já joga a moto na carretinha que eu tô com a moto do Vitor eu tenho que pegar a carretinha tá ali no cliente aqui mano até errei a rua aqui mano meu Deus do céu eu vou pegar rapidão lá mano carai mano nossa senhora nossa senhora do nada mano cadê já vamo lá buscar a carretinha mano olha pra você ver como é que as coisas rapaziada não era nem pra mim entrar nessa rua aqui mano era pra mim ter descido reto mano pra pegar a carretinha mano agora que eu tô lembrando mano vamos descer aqui já nossa senhora mano o cara disse que pulou lá roubou a moto do Adriano mano a chama ele ali na sorte aqui ó deixei até aqui ó a carretinha mano deixa eu parar aqui ó vamos pegar ela aqui e engatar mano nossa área do cliente vamos rápido aqui mano vambora rapaziada vambora coloquei a carretinha ali mano vamo lá buscar as motos mano que desacerto mano caramba vamos acelerar aqui mano se eu creio que o seu Adriano tá bem mano e aí zoou a moto do Adriano tá mano riscou a lateral põe ele aí pra dentro aí nós vamos levar a minha câmera tá ligando normal? tá normal rapaz mano nossa logo pegaram a fricona do seu Adriano mano vamo arrumar aqui e deixar no jeito aqui e marcha rapaziada ai coloquei a luz aqui vambora seu Adriano vambora vambora caramba rapaziada que desacerto hein mano vamo filho cê tá dormindo? caramba mano B.O hein mano vai aonde você vai pendurar ali atrás meu filho? aí falar pra você você deu sorte oxi eita meu Deus do céu calma aí calma aí bora desce os dois aí bora desce os dois aí bora bora vixi maria cê deve calma aí doutor bora vai matar de carro rapaz mano vai rapaz caramba daí eu acabei de cê que que o senhor está fazendo aqui? eu tô trabalhando doutor sou da Vtransportes tá vindo de onde? da Vtransportes tá indo pra onde? tô indo agora pra Vtransportes rapaz deixa eu revistar o senhor aqui tá bom? tranquilo O que que é esse negócio aqui, ó? Tem nada não, doutor. Tá em paz. Tá de boa, tá de boa. Deixa eu ver o outro aqui. Vira, rapaz. Caramba, rapaz. Nem é que você vai ler no guardou. Tem uma linha aqui. Caramba... Que que é isso aqui, rapaz? Deia chave, migal. Ó, bom lá, pô. Aí, doutor. Tô atrasado, doutor. Libera a nós aí, doutor. Não, ó. O senhor tá tranquilo, ok? A gente recebeu uma denúncia de alguém caindo aqui, mano. Não, tô tranquilo, doutor. Obrigado aí. Bom serviço aí, doutor. Então, bom dia. Bom dia. Desgrava, hein, mano. Vai se guardar essa misera aí, vai. Ainda bem que você guardou aqui dentro o rio Varvinho. Fala pra você. Você deu sorte de eu estar aqui, senão... Eu matava, esse policial também metia marcha, rapaz. Rapaz, ia dar ruim, hein, mano. Fala pra você que você ia... Oxi, calma. Baixa isso aí, baixa isso aí, senão. Vai, encosta a porra aí. Perdeu. Não, não, não. Baixa isso aí, senão. E, ô, o seu Vitor. Liguei, liguei pra ele. Tá sumido, cara. O caminhão não tava lá. Tá tudo muito estranho, hein, mano. Mas tá tranquilo, vambora. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.